No vídeo de hoje vamos aprender a recuperar sua conta do TikTok, sendo que você não tem acesso nem ao e-mail, nem ao celular, nenhum método tradicional de verificação. Inicialmente você vai entrar no seu aplicativo e buscar pela sua conta, você vai buscar o arroba do seu TikTok e entrar no seu perfil. Aqui eu tô usando a Virginia apenas como uma demonstração, você entra no perfil e você vai tirar um print, pode tirar mais de uma foto, mais de um print, pra auxiliar nos próximos passos. Logo após, você vai ter feito aqui um acesso no TikTok com uma outra conta qualquer, você pode criar essa conta na hora pra recuperar sua próxima. Clicar nos três risquinhos em cima, configurações e logo após ir fazendo a rolagem aqui nessa tela e você vai clicar em relatar um problema. Logo, vai abrir uma nova tela pra você e nessa nova tela você vai solicitar por sugestões. Logo após clicar em sugestões, você vai clicar que seu problema não foi resolvido, porque assim você vai ter a possibilidade de escrever uma mensagem. Vai clicar na barra preciso de ajuda e aqui você vai digitar a mensagem pra recuperar a sua conta. Se você quiser, você pode replicar exatamente a mensagem que eu escrevi, em resumo você tá dando uma saudação pro TikTok e falando que essa conta é uma conta sua e que você precisa recuperá-la. Aqui a gente vai anexar também as imagens da conta pro TikTok saber de qual conta você tá falando, qual conta você precisa recuperar. E aí é importante que você coloque pelo menos quatro anexos de imagem, porque isso aumenta a credibilidade da sua solicitação. Então é bom que você coloque pelo menos essas quatro anexos, pode ser uma imagem repetida, igual eu coloquei aqui duas vezes o mesmo print. Mas é importante que você coloque essas imagens. E é muito importante que na mensagem que você escreva tenha um e-mail pra o TikTok poder entrar em contato com você. E aí é só clicar em enviar. Após o envio, o TikTok vai entrar em contato com você e pode solicitar mais informações. Mas, em suma, isso é muito simples e fácil e você logo, logo recupera a sua conta.